Ministro Fernando, existe uma atenção especial por parte do governo federal com essas escolas que não obtiveram bons resultados no Enem, como no caso do Amazonas, que ficou em quarto lugar na lista dos piores índices de 2010? Samara, o Senado Federal está apreciando, nesse momento, um projeto de lei já aprovado pela Câmara, que se chama Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso à Educação Profissional. O que nós queremos é estabelecer no Brasil o ensino médio de tempo integral, oferecendo para o aluno do ensino médio de escola pública a oportunidade de uma segunda matrícula numa escola de educação profissional. Ao fazê-lo, nós estamos oferecendo, com o turno integral, a possibilidade do estudante de escola pública de ensino médio ficar o tempo todo na escola aprendendo e reforçando o currículo tradicional. O currículo tradicional faz sentido para alguns alunos e não faz sentido para todos os alunos. Muitos alunos não almejam o ingresso na universidade, almejam o ingresso no mundo do trabalho. São chefes de família, são pais e mães que querem trabalhar, mas querem exercer uma profissão que lhes dê uma condição de renda digna, que lhes ofereça oportunidade de acesso, não apenas a bens materiais, mas também a bens culturais. E para o aluno de ensino médio, concluinte da educação básica, ter acesso a um emprego digno e a uma renda digna, ele tem que ter uma profissão. Então, o ensino médio tradicional, ele não se aplica a todo mundo, ele precisa ser diversificado para atender a expectativas de alunos que desejam uma profissionalização mais precoce. E o Pronatec vai nessa direção. O que vai se verificar com o tempo, e isso já é notável nas escolas técnicas, por que o desempenho do estudante de escola técnica, em geral, é muito superior ao da escola tradicional? Porque ele fica o tempo todo na escola, fica mais de cinco horas na escola, e ele aprende uma profissão que dá a ele sentido no aprendizado de língua portuguesa, de matemática e de ciências da natureza. Quando você entra num laboratório de mecânica ou de elétrica, você compreende melhor os fenômenos da física e a própria matemática. Então, quando você lê um manual de instruções de uma máquina complexa, você é obrigado a dominar mais a língua escrita, a interpretar melhor um texto. Então, o Pronatec é um programa lançado pela presidenta Dilma, que encaminhou ao Congresso Nacional uma lei em caráter de urgência, e o Senado aprovando, nós vamos começar a distribuir bolsas de estudo de educação profissional para jovens do ensino médio público.